Fala galera, Elevelto Alves na área, mais um vídeo aqui começando no canal, beleza? Como é que vocês estão galera? Primeiramente, começar esse vídeo já agradecendo vocês galera, que estou vendo cada dia mais chegando mais gente, mais gente se inscrevendo, né? Então só tenho a agradecer vocês, comentando também que essa ideia do canal, né? Se trocar essa ideia aqui sobre o golzinho quadrado, né galera? Então se você não é inscrito, já se inscreve ali, já dá aquela força aqui para o canal, beleza? Então galera, estou fazendo um vídeo hoje para vocês, para falar de uma coisa que, não sei se eu me aprofundei na minha situação de falar sobre os pneus que eu escolhi para o meu golzinho, né? Para quem não viu os vídeos, né? Vou deixar aqui em cima no card e até no final do vídeo também, ali os vídeos das rodas, né? Que eu coloquei, foi as rodas trackfield, preto ou fosco, grafite na verdade, né? Que eu coloquei aqui no meu golzinho. Aí, eu escolhi os pneus na hora, lá como eu falei para vocês nos vídeos anteriores, nesses vídeos das rodas mesmo, né? Não foi uma coisa, uma questão assim, de escolher a marca que eu queria do pneu, foi meio que de, na hora de escolher o pneu mesmo para colocar no carro, porque eu não aguentava mais ver as rodas paradas ali, né? E comprei os pneus. A única dúvida que eu tinha realmente, era em relação ao perfil do tamanho, né? O perfil do pneu e o tamanho do pneu. Eu estava em dúvida entre o 19550 ou o 18550, né? Então, essa era a minha única dúvida. Eu nem passava pela minha cabeça, confesso para vocês, em relação à marca de pneu, tá galera? Então, esse pneu que eu comprei, que eu coloquei no meu golzinho, não foi, eu escolhi, vou escolher essa marca para colocar no meu carro, colocar os pneus no meu carro. Foi a marca que tinha na hora que eu fui comprar lá, que tinha as medidas que eu queria. Eu optei pela medida 19550, né? Eu fiquei meio assim com o 85, ele ia ser muito fininho, né? E o 195, o pessoal, pesquisei bastante, ouviu o pessoal falando que não pega, não pegava ali no paralama do golzinho. Aí, eu coloquei lá no carro, né? E como ele está com suspensão a rosca, antes de descer o carro, eles foram acertando para ficar a medida certa dos dois lados, né? Tanto na frente quanto na traseira. Na hora que desceu, né? Eles viram certinho se ia pegar ou não. Aí, não pegou, né? Então, fechou. Caso pegasse realmente, ele ia falar com os caras, ó, fazer o que, né? Vocês me garantiram que não pegava, ele ia ter que trocar, ia colocar um 8550. Mas ainda bem que não pegou, então eu optei por um 8550. A marca do pneu, galera, que eu coloquei, foi da marca Aderenza. Confesso para vocês que eu não sei se é uma marca muito boa, tá? Comentem vocês aí se vocês conhecem essa marca, se vocês acham que essa marca é boa, vale a pena, né? Eu comprei esse pneu, como eu falei para vocês, foi na hora ali mesmo. Eram as medidas que eu queria, porque eu tinha pesquisado no mesmo dia. E apareceu a oportunidade para mim de um 8550, que ela estava fazendo bem mais barato do que era um pneu já meio que semi-novo, usadinho. Parece que o cara tinha rodado, acho que no máximo uns 400km, sei lá, alguma coisa assim. Estava num gol quadrado, certo? Só que o cara não... o cara tirou porque ele não gostou que ficou muito baixo. Então era um 8545, alguma coisa assim que parece. Aí eu pensei, pô, se o cara que comprou tirou o pneu e não quis, né? Então eu acho que não vai dar boa também no meu golzinho. Ainda mais, essa marca era uma marca importada, entendeu? Então o pneu, se desse ruim que esse pneu furasse, rasgasse, alguma coisa de trocar, eu teria que correr atrás de uma marca importada. Então era mais B.O. para conseguir, né? Eu optei por essa marca Aderenza aqui, porque na internet acho que acha fácil também, não é uma coisa tão difícil. Então se eu precisar de outro pneu, fica mais fácil para eu comprar. Essa é a dica que eu dou para vocês, galera. Pesquise bem a marca do pneu que vocês querem, né? Porque é uma coisa que eu não fiz. Então é uma dica que eu dou para vocês. Isso que eu vou falando para vocês aqui no canal. A gente vai trocando essa ideia, né? A experiência que a gente vai passando, vai passando para vocês. Eu não tive esse cuidado, na verdade, de pesquisar pneu, né? Eu fui comprar, só estava em dúvida de medidas, né? Então na próxima... Possivelmente na próxima vez que eu for trocar os pneus, eu vou me atentar à questão de marca, né? Então essa é a visão que eu passo para vocês, né? Vamos comprar os pneus? Pesquisa também, além só da medida, do tamanho dos pneus, pesquisa a marca também, ver se é a marca que vocês querem. Até o momento esse pneu para mim está tranquilo, não me deu nenhum problema, né? Fazer acho que quase um mês que eu estou com eles, né? E não tive nenhum problema. Beleza? Eu vou mostrar para vocês aqui no finalzinho do vídeo também os pneus, só para a gente encerrar esse assunto de rodas, pneus aqui no canal, tanto que a gente falou, beleza? Então, valeu galera, vou mostrar para vocês aí, né? E comenta aqui embaixo também o que vocês acharam do pneu, se eu fiz uma boa escolha, beleza? Então, valeu! Então galera, esse aqui é os pneus que eu escolhi para o meu golzinho, né? Então olha lá, o 955015, né? A marca ali, Aderenza, entendeu? Não sei se vocês vão conseguir ver bem certinho aqui. É que acabou de chover aqui, galera, está escurecendo já, mas eu vou gravar para vocês, para mostrar para vocês o pneu, entendeu? Até ele aqui, ó, vocês vão conseguir ver bem ele lá, ó, o 9550, né? Ó, a distância que eu deixei ele aqui do meu... Olha lá, a suspensão a rosca, ó. E a distância que eu deixei aqui do meu... Ó, dois dedinhos praticamente, o meu dedo está meio que um em cima do outro já bem, né? Bem espremido ali, dois dedinhos, deixei um em cima do outro aqui, né? Para ficar bacana para andar com o carro, né? E aqui as rodas também, galera? Então, provavelmente, posso ser que eu faça, né? Fazer um vídeo aqui de pintando esses cubos aqui, tudo zoado, né? Mas tem um lado que eu tenho que trocar, então é o lado direito, né? Tem que trocar um cubo traseiro, beleza? Então, galera, olha aqui o pneuzinho. Não sei se eu fiz uma boa escolha, o que vocês acham? Comenta aí para mim o que vocês acharam aí, se valeu a pena esse pneuzinho aqui da marca Aderenza. Vocês já viram falar, galera? Vocês acham que esse pneu é bom? Ó. E aqui também a distância que fica, né? Então, o carro está meio sujo mesmo, galera. Vocês viram aqui, ó, sujo mesmo. Porque choveu, né? Tem que pegar e limpar ele lá depois. Aqui, ó. As rodinhas. Ficou massa pra caramba. Curti mesmo. Beleza, então? Valeu, galera. Falou, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.